E aí galera, Alexandre Lerbs aqui, dando continuidade à nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, falta a última missão aqui do rank 5 estrelas, do rank elevado, pra abrir a Urgente Quest pra gente dar continuidade aí, subindo de rank, beleza? Então vamos lá, vamos enfrentar o Poukei Poukei. Dessa vez eu aprontei uma build de Glaive, de raio. A gente vai testá-la, espero que dê bom, beleza? Então esse é o vídeo de hoje, bora pro fight. Lembro a vocês das nossas lives lá na Twitch, não deixe de seguir lá se você quiser acompanhar. Redes sociais do canal na descrição também, os meus outros canais, quem quiser acompanhar. E o Discord, que a galera tá colando junto também, beleza? Bora lá então. Vambora. Poukei Poukei, é chatinho. Ficou chatinho aqui no Rise, né? Tá com os ataques toda hora voando. Voa e vem a nossa direção, né? Aquela linguinha chata dele o tempo inteiro também. E já tá aqui no nosso... Na nossa cola. Pronto. Agora pro fight. O bom é que a gente ganha tampões, né? Olha esse voo dele, ele voa até te pegar, é uma chatice. Vamos lá. Tchau! Acabou nosso buff. Antes vou tentar pegar... Ah! Pode jogar o Kinseto nele, já é considerado um ataque. Isso vai ser bom! Vamos lá! Dá um coro nele aí! Dá-lhe um coro! Nossa! O ataque dele se afasta! Vai lá! Ataque corporal! Boa! Boa! Cai pra dentro! Agora que eu estou sem buff de ataque, né? Agora que eu estou sem buff de ataque, né? Pronto! O problema resolveu! Pronto! 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 Onde que está o buff... laranja mesmo? Na perna, né? Obrigado, amigo! Ai! Corre! 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 Maldito! Corre! Pegar aqui! Pena de bisraten! Pelica de bisraten! Correu! Corre! O que você tem, mano? Eu não me sinto tão bem. Acabou o Kinseto aqui, perna, asas. Preciso mudar a asa agora, peraí. Preciso encontrar uma cura. Eita caramba, deixa eu me curar aqui. Não, dog, solta, sai, sai, sai. Não, dog, solta, sai, sai. Não, dog. Não, dog. caraca, essa linguinha dele pegou lá no alto vim cá vim cá, vim cá Apenas conseguimos! Colocar uma armadilha bem onde foi que pousa! Sem mala! Ficar esperto! Coloquei, não? 15! GG, mano! Capturado! Nossa, a buildzinha deu bom, hein? A buildzinha deu bom! Tá aí, ó! Olho Crit 5, ataque de raio 4, ladrão de vigor, ele ficou exausto, né? Vou mostrar pra vocês lá fora, não deu tempo de mostrar os equipamentos, né? Muito bom! Coloquei, coloquei! Nenhum item muito raro, né? Bom, deixa eu mostrar os equipamentos aqui pra vocês, ó! Tô usando a Glaive Câmara de Raio Basicamente Amodizu Gs Lingote S Calda S Demônio Petalar 2 Talismanda Calma Constituição 1, né? Aí ficou 156 de ataque 31 de raio 25% de afinidade As skills aí Olho Crítico 5 Ataque de Raio 4 Ladrão de Vigor 3 Exploração de Fraqueza Nível 2 Basicamente É isso! E agora tem uma Urgente Quest Vamos conversar pra ver de qual é Olá de novo, Lepson! Uma missão urgente e aguarda Incumbiram você a missão de eliminar o Mizutsune agitado nas ruínas do templo Por serem dóceis, raramente damos atenção a essas criaturas Contudo, esse Mizutsune em particular enlouqueceu Simplesmente não entendo A Gedo vai investigar isso a fundo Esse trabalho é garantir que o monstro seja neutralizado rapidamente Bora hora Então, esse foi o vídeo, meus amigos O próximo vídeo a gente deixa aí para Caçada do Mizutsune, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí Do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixar um likezinho Ou deslike se não gostou também Um comentário para fortalecer Se puderem recomendar para outros amigos Eu agradeço demais Ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço Valeu e Fui